Glória a Deus! Boa noite a todos vocês! Que a paz esteja em cada coração, amém? É uma alegria enorme estarmos aqui nesta noite, mais uma vez, segundo SOS Vida, Resgatando Vidas, aqui na cidade de Paranaguá, eu tenho certeza que a tua vinda até este lugar, a tua presença, ela não é vã, saiba que Deus está contigo e com toda certeza Ele está derramando e direcionando uma bênção especial na vida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. E nós viemos aqui para adorar o nome de Jesus e declarar as grandezas do Senhor e dizer que Paranaguá, ela é do Senhor Jesus e todo aquele que é de Deus o maligno não o toca. Nós queremos declarar diante de todas as coisas, diante de toda a terra, proclamar que Paranaguá é uma cidade abençoada em todos os aspectos. Vamos adorar o Senhor! Se quiser acompanhar com a tua palminha aí, fita a vontade, adora o Senhor aí! Eu quero declarar o agrone do Senhor, oh Pai, Curar o agrone do Senhor! O cancer de todos sem o curacial sem o curamento sem o cur sexual, Tu é sempre em sabão, oh Pai, Com tudo o que tens feito, offices de wasteb distortion eериal com o dar de novo. Meu Deus me responde, poxa ex从zo, oh Pai... Minha dança e voz em voz querem demonstrar, O quanto eu te amo, Senhor Jesus. Oh glória! Aleluia! Oh glória! Aleluia! Declara comigo! Eu posso declarar uma grandeza roda Dizer que sobre todos tu és rei e aceitou O tudo que tens feito e mudar de mão Minha voz sem voz Tomei a dança e vós quero demonstrar O quanto eu te amo sempre já sou Declara comigo assim! Oh glória! Aleluia! Oh glória! Aleluia! Oh glória! Aleluia! 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 É signo de amor! Aleluia! 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 Ale É assim agora, ó Glória, glória Aleluia São três agora Glória, glória, glória Aleluia São quatro Glória, 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 glória Aleluia Glória, 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 glória Aleluia Você pode dar um braço comigo Glória Glória Vamos ver lá Que muralhas vão